Olá, pessoal, tudo bem? Professora Mercedes na área, nós vamos falar de palavras homônimas e parônimas, isso dentro do campo da semântica. Primeiro, o que é semântica? Semântica é o estudo do significado das palavras, mas não assim pegar um dicionário, abrir e ficar olhando, tá? É o estudo do significado das palavras dentro de um viés, dentro de uma abordagem da ortografia. Então, a semântica estuda, por exemplo, antônimo, sinônimo, que você já vira em outra aula. Aqui nós vamos ver palavras homônimas e parônimas, isso tem tudo a ver com a ortografia, pessoal. Então, vamos lá. Na semântica, palavra homônima, tá? Tem algo de igual, porque homo é um prefixo que indica igual. Palavra igual, mas o que é igual? Então, eu fiz um esqueminha pra vocês, pra deixar mais didático. Olha só, meu povo, veja bem. Fala e escrita. Vocês sabem que toda palavra possui dois universos, a fala e a escrita. Querem ver? A palavra porta, não importa como eu escrevo. A palavra porta, claro que importa, é P-O-R-T-A. A pronúncia varia, né? Então, existe uma realidade de como eu pronuncio a palavra e uma realidade de como eu escrevo, a tal ortografia. Uma palavra chamada de homônima e homônima perfeita, quando você escreve igual, você fala igual e os sentidos são diferentes. Veja a palavra manga. A palavra manga possui pelo menos dois significados. Eu chupei a manga. Você acha que é o quê? Uma fruta ou parte do vestuário? Fruta. A costureira tirou a manga do casaco. Você acha que é a fruta ou parte do vestuário? Então, o contexto vai dizer, certo? Que tipo de manga, sobre qual manga estamos falando. Então, chamamos de palavra homônima perfeita, tá? Fala igual, escrita igual e eu só vou saber que manga é dentro do texto. Pode até haver situações de ambiguidade, algo, inclusive, que nós já falamos em outra aula. Os vestibulares, o Enem, o Enseja, enfim, as provas de língua portuguesa gostam de cobrar a homônima não perfeita. Como assim? Homônima homógrafa é uma homônima parcial. A escrita é igual, você escreve a palavra igual, não há nenhum problema, não há problema de ortografia. Mas, você pronuncia de duas maneiras diferentes. Veja o exemplo, vai ficar mais claro pra você. Leste ou leste? Pode ser, tu leste o livro, com o E fechado, sabe? Tu leste o livro. Ou zona leste, com o E aberto. Note que a palavra não tem acento. Você escreve L-E-S-T-E. Aí, ora você vai pronunciar leste, ora você vai pronunciar leste. Então, é uma homônima parcial. Você escreve igual, mas pronuncia de forma diferente. Chamamos de homônima homógrafa. Igual na escrita, homografia igual na escrita, diferente na fala. Esses dois casos que vimos, não tem nada com ortografia. Agora, os nossos próximos casos, olha só aqui, em que a escrita diferencia, é que são questões de ortografia que os vestibulares amam. Veja, eu vou de trás pra frente, ok? Veja a palavra caçar. Caçar. Eu falo igual, mas escrevo de duas formas diferentes. Ora com C, cedilha, indicando um significado, tá? De perseguir até o abate, um animal, por exemplo. E caçar com SS, que é retirar o mandato. Veja que eu pronunciei literalmente igual. Então, a pronúncia é igual, a fala é igual, a escrita é diferente, tá? A mesma coisa acontece com sessão, né? Vocês têm três sessões com SS, com C, cedilha. Mas eu pronuncio igual. Chamamos de homônimas homófonas. Ou homônima homófona no singular. Aqui, homônima homófoná. Porque a fala é igual agora, a escrita é diferente. Aqui, há uma série de exemplos que eu poderia dar. Podia encher aqui o quadrinho cheio de exemplos. Falei do sessão, por que junto, separado, com e sem acento. Se a gente pensar, por exemplo, na palavra passo, também pode se escrever com C, cedilha, no sentido de palácio, com SS. Ascender com SC ou só com... A lista é longa, tá? Nós vamos depois fazer um exercício. Muito bem, esse caso é um caso bem cobrado, tá? E, por fim, o mais cobrado de todos, na verdade, nos vestibulares, é o parônimo. O que é o parônimo? Olha só, tudo diferente. A fala é diferente, a escrita é diferente, porém, entretanto, eles são parecidos. Palavras parecidas na pronúncia e parecidas na escrita que fazem com que confundamos. Então, veja. Descriminar e discriminar. Eu vivo brigando com os alunos na hora da redação. Descriminar, com e, é tirar do crime. Por exemplo, discriminar porte de armas ou algum tipo de droga, ou discriminar aborto, entende? É tirar do crime. Discriminar, com i, é separar, é segregar. Então, discriminação racial e não discriminação. Então, não confunda discriminar, que é tirar do crime, com discriminar, que é segregar, separar. Aqui, nós temos tráfego e tráfico, comprimento e cumprimento, outras tantas aí, tá? Fechou, pessoal? Então, não confunda a palavra homônima com parônima. Profe, uma dúvida. Estou aqui imaginando uma dúvida sua. Podemos chamar esses três primeiros casos, o manga, leste-leste e o caçar, de homônima? Ponto. Podem. Às vezes, o vestibular não diferencia esses três casos, ok, querido aluno? Às vezes, chama tudo de homônimas. Então, eu tenho homônimas, os três primeiros casos, e parônimas, o último caso. Fechou? Então, pessoal, continuando aqui, nós vamos fazer um exercício, mas antes do exercício, eu resolvi colocar mais exemplos de homônimas. Aqui, eu misturei, tá? O tipo das homônimas e parônimas. Note esse grupo importante para o seu vestibular de homônimas. A famosa diferença entre sessão com SS, cedilha e CSS. Vamos lá, pessoal. Eu falo igual, ó. Sessão. Eu falo igual, então ele é homônima. Mas eu escrevo diferente. O sessão com SS é qualquer audiência. Então, sessão plenária num congresso, sessão de cinema, sessão espírita. Sessão com cedilha é parte de um todo, tá? Então, sessão de importados do Angelone, né? Sessão com CSS é o ato de ceder, tá? Então, eu cedi uma blusa para alguém. Então, a sessão da blusa, a sessão de direitos do INSS, tá? Então, aqui é o ato de ceder. Então, vocês estão vendo que há uma homônima parcial, né? Ela é homônima na fala, mas ela é diferente na escrita. É a tal homônima homófora. O mesmo ocorre com as demais. Veja, acender só com c é ligar, acender a luz. Acender com s e c é subir, ascensão social. Jesus acendeu aos céus, não tem esse exemplo, né? Pois é. Conserto, eu falo igual e escrevo conserto com c quando é o musical. Harmonia entre os instrumentos numa apresentação musical. E conserto com s é o arrumar, consertei o carro, tá? Espiar, essa é bem legal, olha, espiar, para dar aquela olhadinha, é com s. Mas espiar com x, esse é um prefixo antigo, que é ex com x, que é de tirar. Então, espiar os pecados, talvez você já tenha ouvido falar, né? Retirar de mim uma culpa. Então, você pode espiar um crime. Quando você cumpre a pena num presídio, sai e você espiou sua culpa. Ou espiou seus pecados, você foi lá, né? Se confessou, etc. Então, é uma palavra menos usada, mas importante em literatura hoje em dia. Extrato, esse é um clássico. Da mesma maneira que espiar é retirar, com x, extrato. Então, extrato bancário, você vai lá no banco e retira, né? Da maquininha. Extrato de tomate é o quê? Você extrai do tomate o melhor dele, que é o sumo. Então, é retirada. E extrato com s é camada. Então, olha só. Aqui, estratificação social, as camadas, né? Classe alta, classe média, tal. Estratificação. Então, extrato, camada com s e extrato de retirada com x. E os parônimos também. Aqui, lembrando que parônimo é tudo diferente. Você fala diferente, você escreve diferente, mas é tudo meio parecido, você confunde, é normal. Então, cuidado. Infração é infringir, né? Você cometer uma infração, você não seguir uma norma, né? Você infringir aquela norma. E inflação, infelizmente, todo mundo sabe o que é aumento de preços. Descrição, você ser discreto. Haja com descrição, seja discreto. Descrição é descrever algo ou alguém, não é? Muito bem. Eminente é algo importante. O eminente juiz, o eminente deputado, o eminente professor. E iminente é prestes a acontecer. Por exemplo, o furacão é iminente, está chegando na costa leste dos Estados Unidos. Então, o iminente está para acontecer. Então, essa parte da matéria de língua portuguesa é muito legal, importante para aumentar vocabulário, ortografia, curiosidades. O aluno é importante que ele saiba, mas também saiba os conceitos, tá? Parônimos e homônimos. Vamos ao exercício? Bom, vocês estão vendo aqui, vai aparecer um exercício em que tem uma chaja do Armandinho que eu gosto muito, tá? E adoramos cestas. Que tipo de cesta você adora? Você está vendo? Adoramos cesta. Cesta pode ser o balaio. Deixa eu escrever. Cesta pode ser o balaio. Mas também adoramos aquela dormidinha depois do almoço. Não. Adoramos cestas. Aqui eu já mudei a pronúncia, tá? Cesta ou cestas é aquela dormidinha depois do almoço. Então, veja que a pronúncia já alterou. Então, aqui eu tenho, só no confronto dessas duas, a alteração da ortografia de C para S e também a alteração da pronúncia. Já está vindo para os parônimos, né? E tem a sexta-feira. A sextou, não tem essa expressão? Então, ele tem a sexta. Sexta com S e X e sexta com C e S, você pronuncia igual e fala igual, tá? Então, nesse quadrinho do Armandinho, você tem as três. Cuidado, a pegadinha dessa questão é exatamente você não confundir homônimo com parônimo, tá? Então, que fenômeno está acontecendo? A alternativa A diz que é parônimo, tá? E é porque a partir do momento que tem sexta, que há uma modificação, eu tenho que confrontar as três palavras, tá? A partir do momento que há uma alteração na minha fala e há uma alteração também na escrita, se há alteração tanto na escrita quanto na fala, nós temos parônimo. Não é sinônimo, óbvio que elas não são sinônimas, elas não são antônimas. Não há uma paráfrase. E cuidado, você poderia ficar em dúvida entre a homonímia e a sinonímia, ou seja, a alternativa A e B. Mas é a alternativa A porque é uma mudança de som, ou seja, da pronúncia que você faz, tá bom? É isso daí, espero que você tenha entendido essa diferença de homônimo e parônimo. Beijos, até a próxima!